Em matéria de regime disciplinar, a Lei nº 8.112, 90 estabelece que ao servidor é proibido cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Gabarito, verdadeiro Artigo 117. Ao servidor é proibido, inciso 17º, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias e assento agudo.